Forró Brasileiro, forró verdadeiro Vem porro já, deixando o corpo suado, meu corpo colado Nesse corrom lotado, nós dois vamos namorar Vamos passar pra lá, vem pra mim Meu amor, você cai pra cá, vem me abraçar Vem porro já, deixando o corpo suado, meu corpo colado Nesse corrom lotado, nós dois vamos namorar Vamos passar pra lá, vem pra mim Eita, me aguenta coração Me bate no meu peito, me bate do seu jeito Me bate por prazer, exato a tua paixão Como é bom de se dançar Um forró montado, com você do meu lado Amor vem abraçado, segurando a tua mão No meio dessa multidão Na quitura do salão Nós dois dançando apaixonados, corações acelerados Seja amor, haja paixão No meio dessa multidão Na quitura do salão Nós dois dançando apaixonados, corações acelerados Seja amor, haja paixão Meu amor, chega pra cá, vem me abraçar Vem porro já, deixando o corpo suado, meu corpo colado Nesse corrom lotado Nesse corrom lotado, nós dois vamos namorar Vamos passar pra lá, vem me abraçar Vem porro já, deixando o corpo suado, meu corpo colado Nesse corrom lotado, nós dois vamos namorar Vem porro já, deixando o corpo suado, meu corpo suado Eita me abraçar Eita me aguenta, coração Vem partir do meu peito, me partir do seu jeito Vem partir do transeza, voando minha paixão Como é bom de se dançar O forró lotado, você do meu lado Amor bem abraçado, segurando a tua mão No meio dessa multidão Na quitura do salão Nós dois nos sentamos apaixonados Corações acelerados, haja amor, haja paixão No meio dessa multidão Na quitura do salão Nós dois nos sentamos apaixonados Corações acelerados, haja amor, haja paixão Tá combinado assim, tá combinado assim Eu sou o forró brasileiro Forró verdadeiro É João Paulo Júnior na cadeira É show!